Roubando uma frase que o Fábio fala, eu falava antes, mas como ele é mais famoso que eu, parece que é dele. O meu grande talento é me juntar humildemente com gente muito genial, sempre, a vida inteira. Desde vocês, a eles, ao João, ao Alex, são pessoas que são geniais cada um em sua área, cada um tem um superpoder. Eu só me junto com gente que tem um superpoder, que me faça admirar muito essa pessoa. Eu amo admirando, todos nós, né? Mas eu amo muito admirando, então eu tenho essa sorte, eu só tenho gente fodona perto de mim. É incrível, se me perguntarem qual o seu talento é isso, me juntar com gente foda. E desde pequeno, né? Porque você é afilhado do Caetano Veloso. É, mas aí me juntaram, né? É, me juntaram. Na verdade, assim, você já veio de gente foda, né? Eu acho que tem isso, assim. Quando eu falei que eu não sou herdeiro, é uma grande mentira. É. Isso é uma grande herança que meu pai e minha mãe me deram. Exato. As pessoas mais interessantes do mundo. Minha madrinha, Gisela Amaral, que morreu, que era um doce. O meu padrinho, Márcio Roberto, que ninguém conhece, mas também é meu padrinho, um arquiteto que foi essencial na minha vida. Quando meu pai morreu, me levava pra jantar, sei o que. Caetano, que pegou esse gordinho de oito anos, tudo complexado, e botou pra dentro de casa. Paula Lavine, que não é minha madrinha. Porque era super jovem, né, na época. Paula Lavine tinha 23 anos, pegou aquele garoto que sem pai. 23 anos, recém-parida, do Zeca. Olha o que essa mulher fez. Olha o que essa mulher fez. Não era nem afiliada. Por isso que eu amo ela. Inclusive, eu nunca falei isso publicamente, mas cortaram. Aqui ninguém corta nada. A Paula é das pessoas que eu mais amo na minha vida. A Paula é realmente... Eu me emociono falando dela, porque a gente tem uma relação muito de amigos hoje em dia. A gente se vê todo fim de semana, religiosamente. A gente tem um amor... Ela é dura, né? É, sim. Mas eu vejo na cara dela o amor que ela tem por mim. Ela prova o amor que ela tem por mim toda vez. E eu amo ela demais, assim. E tem essa gratidão, né, dessa época toda. Não, gratidão muito. Imagina uma pessoa... Imagina, Giovanna, você com 23 anos. Casada com o Caetano Veloso. Fazendo a vida, né, show, não sei o quê. Organizando aquela porra toda. Com o filho. Recém-parida. Recém-parida. Aí, e o filho do Tarso... O Tarso morreu. O filho do Tarso morreu. O Tarso morreu. O filho dele vai vir morar aqui. Você tinha quantos anos? Oito. Tarso. Vamos contextualizar, assim, na história do seu pai. Tarso, meu pai, jornalista. Jornalista famoso. Famoso, um grande gênio. Outro gênio. A gente da Coroa falou junto. É, bonitinho. Mas, e aí você foi morar por um período com o Paulo e o Caetano. Você ficou durante um tempo lá com eles. Você lembra dessa sua primeira infância, antes de morar com o Caetano, dos seus momentos... Babei aqui só um segundo. Não tem problema. Dos seus momentos com o seu pai? Porque você era muito pequeno, né? Pouco. Oito. Mas olha que louco. Eu lembro pouco do meu pai e lembro muito da casa da Paula. Olha que doideira. Olha. Não sei por quê. Eu lembro de coisas específicas. Mas eu lembro da vibração da caixa toráxica do meu pai. Olha. Deitar assim, dele falando. Calma. Voltei. Dele... Dele... Ih. Ah, chora um pouquinho. Vem lendo. É que eu tô transando. Que idiota. Então, não dá pra ver, né? Porque ele tá de óculos, mas ele tá emocionado. E eu também. Então, do ressoar da caixa torácica do meu pai falando com voz grossa. Lembro dele... Lembro de vinagre de maçã, que ele gostava. Lembro de uma... Que ele gostava muito de fanta. Lembro... Lembro de várias coisas. Lembro dele me levando nos lugares. Lembro de... É, lembro de várias coisas. Mas não lembro muito, entendeu? Mas da casa do Caetano... Vamos falar de coisa boa. Não, mas falar do seu pai é coisa boa. É muito bom, é muito bom. É coisa boa, falar do seu pai. É, é muito lindo. E ele queria muito, né? Ele era muito seu pai ali. Eu sei, porque eu li várias coisas e sei de pessoas que contaram isso. Do quanto era o... Ele te amava muito, assim, né? Acho que ele... Eu recebi uma informação até porque, né? O nosso diretor é o Rafa, que é filho do Talma. E eles se conheciam ali. É, tiveram, né? Uma proximidade, seu pai, o Talma e o Tom Jobim também. Talma, talma, aliás, que é uma... Eu tava falando isso... Eu falo isso muito, mas, assim... Que saudade de Talma. Agora você vai fazer o diretor chorar. É, ó, gente. O Talma é uma religião, cara. É muito louco. As pessoas que rodearam o Talma... Sim. É... Eu tive essa sorte de estar perto. E eu tô falando de... Do Cabo Man ao diretor. Ele era... Tipo, tem um cara... Amaro, que chama... Que é lado da Globo. Cara, ele fala... Você fala Talma, o Amaro chora. É. Ele é o cara do estúdio. Porque ele levava o Amaro pra almoçar. Porque ele ouvia. As pessoas estavam presentes. Ele não era vaidoso. Ele era um gênio. Ele era uma religião mesmo. Até hoje tem devotos. Muitos. Realmente, assim, o Dragô, o Raoni... O Pedro Vasconcelos. O Pedro Vasconcelos fala... Talma chora. É uma coisa louca. Ele era... Ele era um profissional, assim, que dá muita saudade no nosso meio. Faz muita falta um Talma no Brasil hoje em dia. Uhum. Rolou uma... Numa novela que você fez, como protagonista, que acho que era dirigida pelo Pedrinho. Não tinha uma foto do Talma no cenário? Tinha. Tinha uma foto do Talma na minha mesa. Olha. Na mesa do... Acho que era na minha mesa. Na minha mesa de trabalho. Eu era a diretora, a Landa Ultra. E eu... E aí a gente botou essa foto do Talma em homenagem a ele. Que Talma é esse? Que eu era muito amigo do meu pai. Então eu lembro muito dele de restaurante e tal e tal. E sabia que ele era um fodão da televisão. Quando eu fui trabalhar na televisão, eu entendi o tamanho de Talma. É, mas a informação que eu recebi aqui de Rafa, que é nosso diretor e filha do Talma. Numa conversa do Rafa com o Talma, né? Porque o Talma se foi muito tempo depois, né? Do seu pai. O Rafa teve muito mais tempo e a gente pôde conviver com o Talma bastante. Mas que o seu pai tinha muito medo de ter filho. Ele achava que não podia, né? E você tem esse medo também, né? Eu tenho muita vontade, mas tenho muito medo. Eu tenho muita vontade porque eu acho que... Tem uma coisa narcísica de você ver sua cara numa criança. Tô falando de filho biológico, né? De você ver sua cara numa criança. Tem uma coisa que eu adoraria... Sei lá, me dedicar totalmente a um outro ser humano. Sair desse modo de viver sozinho. Eu, eu, eu. Porém, acho que um filho... Eu acho que o melhor dos mundos é um filho ser um projeto de duas pessoas. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Claro que você pode fazer uma produção independente, mas eu acho que, pra mim, eu gostaria de ter um filho... Celebrando um amor, seja biológico, seja adotado. Mas um projeto em conjunto. Já pensei em ter sozinho. Mas eu tenho muito medo de botar uma criança nesse mundo. E aí E aí